Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo referente a um tema que eu já coloquei anteriormente no canal, a respeito dos nossos clientes que usam o nosso sistema para emissão de cupom fiscal, existe um erro muito corriqueiro, que é o erro na abertura da porta de comunicação com o SAT. Nós fizemos lá um vídeo que é muito acessado, não só para os nossos clientes, mas também por todos os demais usuários, programadores e usuários finais também que estão espalhados pelo Brasil afora. Então a gente resolveu fazer como se fosse um parte 2 daquele vídeo, falando um pouquinho mais a respeito desse erro, que é um erro típico. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de como resolver, quais são os problemas e como se resolve isso daí, esse tipo de erro daí, que é um erro de comunicação com a porta, porta serial do SAT lá. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse erro aí, né? Esse erro de abertura da porta de comunicação com o SAT, ele ocorre geralmente durante a emissão de um cupom fiscal ou naquela fase de testes, né? Que você acaba de instalar o SAT, instala o drive, tudo certinho, instala o aplicativo de ativação e às vezes acaba ocorrendo esse erro logo no início aí, dos primeiros trabalhos, né? Então, é um erro muito comum, tá? Pode acontecer a qualquer momento, né? Independente também do sistema que você está usando, se é um sistema, o próprio sistema de ativação lá, o aplicativo de testes, né? de ativação do equipamento ou o seu software emissor, né? Então é um erro muito comum que pode acontecer lá no comecinho das primeiras configurações ou no decorrer do trabalho, né? De repente você já está emitindo o cupom regularmente e de repente você pode se deparar com esse erro. Então não esquenta a cabeça não, porque é um erro muito comum que pode acontecer a qualquer hora, né? Por que que acontece esse erro? Tá? Então vamos a algumas causas, algumas possíveis causas, né? A causa mais comum, né? Que pode acontecer é por causa da oscilação de energia, eletricidade, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais ocorre a oscilação de energia no Brasil, né? Então, como o SAT, como qualquer outro equipamento eletrônico, ele é muito sensível, né? Ele trabalha numa voltagem muito baixa, muito sensível. Então qualquer oscilaçãozinha, de repente, pode pode dar um bug lá na placa, no circuito integrado do SAT, né? Na placa operacional do equipamento e ele pode travar, né? Só que o que acontece? Você não vai perceber porque os LEDs, as luzes, elas ficam acesas, né? Então pra você, o SAT tá ligado, tá funcionando direitinho, mas na verdade, deu uma panha interna na placa-mãe, no circuito integrado do SAT, né? E de repente esse sistema precisa ser resetado, né? Precisa ser, na verdade, reiniciado, né? Então, uma das causas mais comuns é essa daí, né? Que ocorre, que pode gerar esse erro de falta de comunicação com o equipamento. É o quê? Uma oscilada de energia, uma queda de energia, de repente, lá e acaba aqui travando o circuito integrado do SAT, né? Que faz ele operar o sistema, tá? E você nem percebe porque, às vezes, né? No meu escritório mesmo, tem lá os computadores, de repente dá uma rápida queda de energia, né? Desliga lá, três, quatro computadores, tá reiniciando e de repente um lá ficou ligado. E olha que não tem no break, né? Usa a mesma rede, tá? E acaba reiniciando alguns e outro acaba ficando ligado, né? Por quê? Porque, de repente, o sistema de placa-mãe dos outros computadores são mais sensíveis que o outro que permaneceu ligado, assim, entendeu? Então, é um tipo de erro que ocorre, principalmente, pelo fator de oscilação de eletricidade, tá ok? Como evitar esse erro? Como evitar esse erro? Primeira coisa, você pode evitar esse problema, é instalar um no break no seu CPD, né? No seu centro de processamento de dados, lá no seu escritório, no seu comércio. É você colocar um no break lá, que vai procurar manter, né? Se houver uma queda de energia, uma oscilação de energia lá, pelo menos, né? No caixa, onde fica, que deve ficar o SAT, né? As impressoras, a maioria dos equipamentos. Então, você coloca ali no caixa, ali, né? O no break, que ele vai manter, pelo menos, né? Durante 20 minutinhos, ali, ele vai manter os equipamentos ligados para que você possa realizar, de repente, fechamento de caixas, vendas, os recebimentos, de uma forma rápida, até que você possa finalizar o sistema corretamente e desligar, até esperar restabelecer a eletricidade do seu local, né? Então, a melhor coisa a fazer é você colocar um no break, né? Se você não tiver um poder aquisitivo para colocar um no break, pelo menos, coloque, instale certinho, um estabilizador de boa qualidade, né? Que, tendo também um estabilizador bom, se houver uma oscilação lá rápida, ele vai manter estabilizado a voltagem ali. Não vai deixar com que o computador reinicie, SAT, TRAV, né? Então, se você não puder ter um no break, tenha, pelo menos, um bom estabilizador, né? O bom estabilizador é aquele estabilizador que você pega e ele tem um certo peso, né? É sinal que ele tem um sistema mais robusto, né? Para poder suportar todo o gerenciamento da eletricidade. Agora, aqueles estabilizadores que são levinhos, aqueles lá são mais fraquinhos. Então, qualquer oscilaçãozinha, ele não vai manter regular aquela voltagem, aquela eletricidade para o computador. Ele vai também deixar afetar o computador. Experiência própria que eu tenho lá no escritório, um estabilizador bom e alguns ruins, né? Então, esses que são mais fraquinhos, mais levinhos, ele faz com que o computador reinicie mesmo, estando ligado no estabilizador, né? Então, vamos para o foco principal, né? Dessa, esse, desse vídeo parte 2, que é como resolver o problema, né? Então, primeiramente, o equipamento SAT deve ser desligado, tá? Vamos, né? De repente, o SAT travou devido a essa oscilação. Então, vamos resolver facinho esse problema aí. Então, você desliga o SAT, né? Removendo tanto o cabo USB como o cabo de rede, né? Porque alguns SATs, né? O cabo de rede, ele alimenta também a eletricidade, né? Como eu falei ali atrás, o SAT, ele opera em voltagem, em uma tensão baixa, né? Então, um pouquinho de eletricidade que circule nele, ele vai manter o sistema ainda ligado, né? Então, é conciliável que você tire tanto o plug USB como o de rede também, o cabo LAN, né? Até que, pelo menos, todos os LEDs, né? Todas as luzes se apaguem, tá? Então, você deve remover os dois cabos, né? Até as luzes se apagarem, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, apagou os LEDs, né? Então, você... agora você vai ligar ele, né? Você liga ele, né? Tudo certinho lá no... Alguns modelos de SAT, ele tem um... o cabo USB, ele é no formato Y, né? Então, o que acontece? As duas pontas USBs tem que estar ligadas também no seu PC. Não basta ligar uma ponta só, né? Então, eu aconselhava ligar as duas, tudo certinho, né? Pra que ele possa se comunicar corretamente. Porque um plug, ele vai passar energia, outro plug, ele passa os dados, né? Então, por isso, tem que estar ligado os dois, tá? Depois, você pode plugar novamente, tanto o cabo de rede como o outro plug USB no SAT, né? Então, voltando na tela anterior ali, você... Você pluga a ponta Y no PC, conecta as duas pontas USBs e depois você reconecta novamente o cabo USB e também o cabo de rede. Aí, o que acontece? O seu SAT vai ligar, tá? Vai acender os LEDs, vai piscar, vai fazer uma comunicação lá também com a Cefaz, né? Pra ver se tá passando a internet tudo direitinho. Então, alguns LEDs vão se acender e lá vão piscar, né? Então, você fez esse procedimento, aí você confere na frente do seu SAT, né? Esse que a gente tá vendo na figura é o modelo da Bimatec, né? O RB1000, né? Mas tem... Tem vários outros modelos de SAT, né? Tem o da Eugene, né? Tem o Cryptos, né? Tem o... O... Fugiu agora... O Tanca, né? Tem vários modelos de SAT. SAT é o que mais tem hoje em dia aí no mercado, né? E... Aí você verifica os LEDs, né? Verifica os LEDs tudo certinho. Aí o que acontece? Aí ele já vai... Ele fez os testes de comunicação, Então, ele volta a ficar normal esses LEDs principais aqui, né? Que é o... Você verifica se tem a internet, que é o LED LAN, né? É... O LED que tá ligado ali, né? E o... O PAR e também o sistema operacional aplicativo comercial, né? Se tiver algum LED vermelho piscando ali, é que tinha algum cupom já na memória dele que ele vai se encarregar de transmitir esses cupons fiscais aí. Se tiver algum LED vermelho acendendo, principalmente o CFE, né? Então, esse é a primeira solução, né? A mais simples, né? Que é... Se o SAT travou devido a uma queda ou oscilação da energia, então você faz esse procedimento. Você tira todos os cabos, né? É... Tanto do SAT como o cabo que vai no PC, tá? Espera um tempinho até todos os LEDs se apagarem. Depois você pluga tudo novamente, né? Aí o que acontece? O seu SAT vai... Você vai dar um reset. Você vai dar um reset no SAT. Você vai reiniciar, reinicializar o sistema do SAT, né? E daí, se esse for o problema, automaticamente você pode voltar a emitir os seus cupons fiscais, né? Caso isso não resolva, aí já tem outros fatores, né? Já tem outros detalhes que a gente vai ver agora na sequência, né? Outras causas diversas que podem causar esse problema de comunicação, né? Esse má funcionamento do SAT. Então, vamos ver lá. Um problema também que pode acontecer, essa falta de comunicação com o SAT, é algum problema na sua conexão de internet, né? Então, às vezes, a sua internet, o seu modem, ele tá travado também, certo? Tá com algum probleminha de conexão. Então, você precisa também dar uma resetada no seu... Você precisa reiniciar o seu modem, né? Então, você desliga o modem, espera lá uns 10 a 15 segundinhos, tá? E liga ele novamente. Ligou ele. Daí, vai começar todo o processo de inicialização da sua internet. Então, você tem que esperar também mais alguns segundinhos, mais uns 15 segundos, né? Então, desliga e espera 15 segundos. Liga, espera também 15 segundos para o sistema inicializar. Aí, você vai verificar se o computador se conectou com a internet, né? Observando os ícones, né? Que fica ali perto do relógio do Windows, né? Então, nós temos aqui... Esse ícone, já na versão do Windows 10, né? Esse globo aqui, com esse sinalzinho de proibido, indica que o seu computador está sem internet, né? Ou pode aparecer, dependendo da versão do Windows, pode aparecer esse ícone aqui, né? Então, indica que ele não tá conectado, tá? Você ligou a internet e ele não conectou ainda. Então, às vezes, você precisa conectar manualmente, tá? Então, você vai clicar em um desses dois ícones, vai aparecer a lista das suas redes, né? Se você estiver usando o notebook no Wi-Fi, vai aparecer todos os pontos Wi-Fi que ele conseguiu detectar. Se for uma rede cabeada, né? Cabo de LAN, então você não vai ter esse problema. Aqui, geralmente, conectou o cabo de LAN, ele já conecta automaticamente à internet. Mas se você estiver usando uma internet Wi-Fi, você vai ter que fazer esse procedimento. Clicar em um desses ícones aqui, pra aparecer as suas listas de redes Wi-Fi. E clicar na sua rede Wi-Fi, né? Se necessário, digitar a senha e clicar no botão conectar. Aí, vai demorar aí uns 10 segundinhos, no máximo, pra ele poder obter o endereço IP, né? Da internet e conectar. Daí, já o ícone já fica desse tipo aqui, ó. Né? Já fica conectado à internet. Certo? Aí, o que acontece? Fez esse procedimento, você vai verificar, né? Lá na frente do seu SAT, se o LED LAN, o LED de rede, né? Acendeu, né? Se ele estiver aceso, é sinal que a sua internet voltou. Se ele estiver apagado, é sinal que está com um problema de internet mesmo, de rede. Talvez você precise configurar novamente a rede. Aí, você vai ter que usar o aplicativo de ativação. O aplicativo que veio junto com o driver do seu SAT, né? Você vai ter que realizar novamente aquela típica configuração de rede. Ok? Vamos pra mais um possível problema, né? Que pode gerar essa falta de comunicação, tá? Essa outra parte agora, já é quando o seu SAT está tendo dificuldade de comunicação mesmo. Problema de drive, ou problema até mesmo de hardware, né? Então, se o seu sistema emissor não estiver girando o cupom fiscal, por aquela falta de comunicação, uma boa opção pra você sanar essa dificuldade é realizar a atualização do software do seu SAT, né? Então, você tem que acessar o site do fabricante. Se for Bematec, você acessa a Bematec. Se for o Tanka, você acessa o site da Tanka. Se for o Eugin, você acessa o site da Eugin. Né? O Cryptos, você acessa o site da Cryptos e assim vai. Então, você baixa a última atualização do drive, né? Baixou tudo bonitinho, descompactou, deixou numa pasta lá. Então, você realiza, você acessa o gerenciador de dispositivos através do atalho. Você vai pressionar aquela tecla do Windows, que tem a bandeirinha do Windows, e a tecla R. É aquele comando executar do Windows, certo? Você vai fazer isso e vai digitar esse comando aqui, ó. Dev devmgmt.msc, né? Então, você digita esse comando e tecla Enter, tá? Ele vai abrir automaticamente uma janela do painel de controle lá do sistema, né? A janela Exibir Informações Básicas do Computador. Nessa janela, você consegue conferir várias informações a respeito da configuração do seu equipamento, quantidade de memória, processador, fabricante da placa-mãe, tipo da placa-mãe, né? Mas o foco nosso é aqui, você vai clicar no item Gerenciador de Dispositivos, né? Até está destacado aqui na figura. Então, você vai dar um clique nele. Automaticamente, ele vai apresentar toda a sua lista de hardware, né? Que tem no seu computador aí, tá? Então, se nessa lista, nessa janela, você ver lá no grupo Outros Dispositivos, você vê lá, de repente, alguma coisa de SAT, né? Às vezes ele não aparece como SAT, aparece como... como... é... Gatway, alguma coisa assim, né? Ou dispositivo desconhecido, ele vai aparecer lá com o símbolo de exclamação amarelo, tá? Então, se você tiver algum SAT ou qualquer outro equipamento que está com algum problema de driver, né? De comunicação assim, de conflito, ele vai aparecer nessa lista aí. Outros dispositivos, se você der sorte, aparece como SAT, ele fica facinho de localizar ele. Se não, ele pode aparecer como dispositivo desconhecido, né? Então, você vai clicar com o botão direito nesse item que está com essa exclamação amarelo em destaque. Na lista, você vai escolher a opção Atualizar Drive, né? Ele vai aparecer uma segunda janelinha, onde vai ter a opção de você usar a busca automática, né? Requer conexão com a internet, porque ele vai conectar aos drives da Microsoft e localizar dentro dos drives credenciados o melhor drive de atualização para aquele equipamento lá, tá? Mas eu já aviso que SAT geralmente não tem lá, né? Então, você vai ter que ter o drive já baixado. Aí você vai clicar em Instalar de um local específico, né? Você vai clicar aí, na janelinha você vai indicar a pasta onde você deixou descompactado aquele drive, né? Clica no botão OK, confirma. E automaticamente o Windows vai fazer a atualização desse drive aí. Vai fazer a atualização desse drive. É aconselhado também, pessoal, que após a atualização desse drive aí, você reinicie o computador, tá? Reinicie o computador porque daí vai forçar automaticamente um reset no SAT também para que ele possa fazer o autoteste, né? Para que ele possa fazer o teste de conexão com a internet, de rede e tudo mais, certo? Então, essa é uma forma de você resolver esse problema fazendo a atualização do drive do SAT, tá? Vamos para mais uma situação, para mais uma possibilidade de como resolver o problema por falta de comunicação, tá? Também relacionado a problema de hardware, problema de mau contato, de cabo, né? Então, outra situação típica desse problema por falta de comunicação é por causa, por conta do mau contato, né? Na porta, na ponta do USB, né? Que vai no PC, né? Não na ponta que vai no SAT, na ponta que vai conectado ao USB do PC, né? Então, pode ser por mau contato ou até mesmo oxidação no plug, né? USB, principalmente se você deixa o computador no escritório, de repente você deixa ele, tipo, no cantinho da mesa, lá no chão, num lugar meio úmido, né? Pouca luminosidade. Então, o que acontece? Pode causar um tipo de ferrugem, um tipo de oxidação ali. E isso vai causar mau contato, mau comunicação, né? Até mesmo de eletricidade ali, certo? Então, o que acontece? Vamos checar se é exatamente isso, né? Então, você realiza aquele atalho, tecla do Windows mais o R, vai voltar de novo naquele comandinho executar. Você vai digitar esse comando, devmgmt.msc E clica lá, enter, né? Aí o que acontece? Vai entrar de novo naquela janelinha do gerenciador expositivo. Você vai clicar lá no gerenciador expositivo, pra abrir a janela, tá? Aí você vai ver se realmente é problema disso que eu te falei. Aquele problema de mau contato ou até mesmo de oxidação ferrugem, né? Então, pra saber se o seu SAT tá com esse tipo de problema, você vai verificar se tá no grupo controladores USB, se tem lá, de repente, uma pontinha USB com aquele exclamação amarelo, né? Então, acontece lá até o diagnóstico aqui, ó. Dispositivo USB desconhecido. Falha na solicitação do descritor de dispositivo. Ou seja, em outras palavras, ele não conseguiu detectar, ele não conseguiu reconhecer qual equipamento tá usando aquela ponta USB, né? Ou até mesmo no grupo portas, né? Que tem lá as portas seriais e as portas LPT, pode aparecer lá o SAT com o sinal de exclamação também amarelo. Então, ou ele tá nos controladores USB, ou até mesmo tá lá no grupo portas, né? Que aparece as portas seriais. Em ambos os lugares ele vai ter aquela exclamaçãozinha amarelo lá, tá? Então, se tiver sim, então com certeza é um problema típico desse daí também, tá? Então, como resolver? Então, se existisse essa indicação lá, isso explica a falha da emissão dos cupons, né? Isso acontece devido ao mau contato que está havendo entre o conector USB do adaptador e a entrada USB do seu PC, do seu computador. Então, como resolver esse problema? Você vai tirar o cabo, a ponta USB do SAT, do PC, né? Aquela ponta USB que vai pro PC. Então, você tira, espera lá uns 15 segundinhos, né? E pluga novamente. Pluga novamente. Se o problema for de oxidação, desse mau contato, o que acontece? Automaticamente, você vai ficar de olho naquela janela de gerenciador de dispositivos. Automaticamente ele vai começar a piscar, vai ter uma atualização da lista dos itens. E você vai ver que pode desaparecer aquela exclamação amarela. Ele vai desaparecer. Vai desaparecer. E automaticamente, o seu SAT vai voltar a ser exibido lá naquela lista de portas. E ele já vai aparecer exatamente em qual porta serial ele se conectou, né? Aqui no exemplo da figura aparece o SAT da Control ID, né? O SAT ID aqui, ó. Na CON5, tá? O SAT da Control ID também é um dos SATs que mais estão sendo utilizados aí no mercado aí, pessoal, né? Então, se ele atualizou e saiu exclamação amarelo, aí você reinicia o computador. É aconselhável que você reinicie o computador, até mesmo que ele possa fazer a sincronização, né? Com a internet, tudo certinho, né? E com a leitura do drive também, que já tá instalado no seu PC, né? É... Você vai fazer o teste pra ver se está havendo a comunicação do software com o hardware. Se o seu sistema tá se comunicando com o seu SAT, tá? Se você é cliente nosso e utiliza o sistema Unisac, né? Então é muito fácil fazer esse teste. Você vai abrir o sistema e vai clicar no botão requisição, que é aquela telinha de venda, aquela janela de venda, tá? Nessa janela, você vai clicar no botão consultar SAT, vai abrir uma outra janelinha na frente, tá? Essa janela que tá aqui no exemplo aqui da figura, certo? Você vai clicar no botão inicializa SAT, ele já vai fazer uma primeira comunicação com o seu SAT, ele vai iniciar ele, tipo, vai dar o boot no SAT, né? Vai iniciar ele, vai comunicar com a DLL do SAT, tá? Aí, você clica no botão consultar SAT. Você vai esperar de 10 a 15 segundinhos e vai clicar novamente no botão consultar SAT. Se aparecer essa mensagem, SAT CFE em operação, beleza, o seu SAT voltou a funcionar, certo? Voltou a funcionar, tá? Então, todos aqueles procedimentos que eu expliquei anteriormente, que foram realizados, foi bem sucedido. O que tornou o seu SAT novamente operante. Então, a partir daí, você já pode voltar a emitir e gerar os seus cupons fiscais, tá? Agora, pra você que não é cliente nosso, que não tem o nosso software, o Insac, Aí, você pode fazer esse teste utilizando aquele próprio aplicativo de ativação que veio junto com o SAT, que você usou pra instalar o seu SAT, pra ativar ele. Lá tem a função que faz todos esses autotestes, verifica o status, se tá conectado à internet, se o SAT inicializou, se ele tá em operação. Então, ali você consegue fazer também esses testes aí, tá? Ou, até mesmo no seu sistema emissor de cupons fiscais, provavelmente ela deve ter uma ferramenta, um botão, que permita fazer esse teste aí, essa consulta, pra ver qual é a situação do seu SAT. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? É uma continuação, a gente tá detalhando um pouquinho mais esse tema, esse assunto, que é o erro na abertura da porta de comunicação com o SAT. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Espero que tenha sido de grande utilidade esse vídeo. Quem gostou, clique lá no joinha, dá um curtir, né? Se inscreva no nosso canal, que tem muita coisa interessante, sempre a gente tá falando aí a respeito de informática, tem também os vídeos musicais, também, grandes variedades aí, os documentários. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.